Vamos lá. Pessoal, a lei da Maida Penha, que é essa lei 11.340.2006, é uma lei muito importante, como eu falei a vocês, e a primeira coisa, bem-vindo também Regina, bem-vindo aí, a primeira coisa essencial que você entenda é o artigo 5º dessa lei. A primeira grande questão que envolve essa lei é conhecer bem o artigo 5º, porque ele traz o cerne da lei, ou seja, ele traz as hipóteses que essa lei será aplicada. Para que eu possa aplicar essa lei, eu preciso enquadrar a situação em uma das hipóteses do artigo 5º, senão nada da lei pode ser aplicado. E quais são as hipóteses? Lógico, o problema aqui maior é o seguinte, os alunos costumam associar a Maida Penha somente a porrada de namorados, maia e mulher, noivos, etc. Um relacionamento amoroso. Cuidado, esse é realmente o caso mais frequente, mas não é o único. E esse é o ponto principal dessa primeira live que a gente vai fazer aqui sobre essa lei. entender a dimensão da Maida Penha e em que casos ela vai ser aplicada, certo? E depois também, na segunda parte da live, tratar sobre o atendimento desta mulher em delegacia, que é outro papel, outra parte da lei que tem grande chance de cair, que é o trabalho que vocês farão em delegacia quando forem policiais. Beleza? Então vamos lá, primeira parte da live sobre o conceito que a Maida Penha exige para que eu tenha a violência aplicável nesta lei. Artigo 5º diz lá, para efeito dessa lei, configura violência doméstica e familiar contra mulher, qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause, e aí vem as questões importantes, que eu marquei em vermelho lá, morte, lesão, documento físico, sexual ou psicológico, e ainda dano moral ou patrimonial. Então, essas são as várias formas de violência que a lei ainda tem atrás. Então veja, não é só porrada física, tá? Tem uma série de coisas ali junto, psicológico, dano moral, patrimonial, sexual, tudo isso envolve, tá? E a própria lei, que é um pouquinho, vai fazer a definição de cada violência dessa. A lei define, tá? E isso tem caído em prova. Essas espécies de violência que a lei ainda pensa e aplica, não é só porrada. Ok? Então, vamos, que é um pouquinho de abordar isso aí, quais são as formas de violência separadamente, para que você entenda. A definição de cada uma delas. Certo? Bem, depois de visto isso, a parte do tipo de violência que é possível aplicar, vamos ver agora as situações das violências que vão levar a mulher. Não é sempre que uma mulher apanha, pessoal, ou sofre algum tipo de lesão, que eu vou aplicar mais da penha. Tem que entrar num contexto do artigo 5º. E a primeira situação que a lei traz é o ambiente doméstico. Ou seja, a mulher sofreu uma violência por pessoas que convivem com ela num ambiente doméstico. É o que diz a primeira situação lá. Olha lá. Inciso 1. No âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive agregadas. O que é isso? Você pode morar com uma pessoa e não ser casado com ela, namorado dela, etc. Exemplo. Amigas que dividem um AP. Muito comum acontecer isso. Especial em faculdade, em campos universitários. Muitas meninas moram juntas. Dividem um apartamento. Pessoal, se uma menina dessa agredir a outra, é, mas ainda tenha. Por quê? Porque eu tenho uma mulher que sofreu uma agressão de uma pessoa que mora com ela. Não importa quem seja ela. E não importa o vínculo que eles tenham. Não precisa ser parente. Amigas que moram juntas. Somente amigas, tá? Sem velcro. Não tem velcro. Não namoram. São só amigas. Agora não tem nem mais velcro, né? Tudo liso. Não corto mais nada. Mas deixa eu falar isso. Não importa. A questão é o seguinte. Aqui, na verdade, não tem relação amorosa. São só colegas que moram juntas. Amigas que moram juntas. É o que basta para aplicar mais da penha nesse primeiro caso. Tá? Moradia. Dividem o mesmo teto. É esse o vínculo que a lei exige no primeiro caso. Tá claro isso? Todo mundo entendeu? Maravilha. Vamos para a segunda situação. Agora, pessoal. Dois. No âmbito da família compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados. Ligados por laços naturais, afinidade ou vontade expressa. Então, agora, minha gente, não está ligado a com quem você mora. E sim, um parente seu. Tá? Então, aquele tio que você só vê no Natal, né? Vem para a sua casa e lhe agride. Não precisa ser na rua. Não precisa ser na casa. Qualquer lugar. Um tio seu, minha aluna foi ao shopping com você e lhe agrediu no shopping. Ele não precisa morar com você. Não precisa ter convívio diário. Basta ser parente seu. Então, se você é seu tio, eu tenho aí uma situação de mais da penha. Ok? Então, cuidado. Não é namorado. Não mora junto. Mas é parente. Destaco para os vínculos parentais que a lei trouxe, né? Ela fala em vínculo natural, né? De sangue. Afinidade. O que seria afinidade, minha gente? A palavra é muito adequada para explicar, né? Afinidade são os parentes da sua esposa ou do seu marido. Ou seja, sua sogra é a sua parente por afinidade. A palavra talvez não seja melhor para definir a relação de sogra, né? Com o gênero. Mas o nome que se dá é afinidade. Ok? Os parentes do seu marido ou da sua esposa são parentes seu por afinidade. O cunhado também seria bom para definir, né? Cunhado, se fosse bom, pronunciava com cu. Cunhado. Então, também é seu parente por afinidade. Pode ser um traste, mas é seu parente por afinidade. Certo? E o que seria, pessoal? Vontade expressa. Que é a terceira situação que ele coloca lá. Adoções. Adoções também. Você adotar uma pessoa, você passou a ser parente dela. Por vontade expressa. Você quis virar parente. Então, você criou um laço familiar a partir da adoção. Ok? Tranquilo? Então, essa é a ideia do âmbito da família como segunda hipótese de violência doméstica. Beleza? E agora sim, né, pessoal? Terceira e última. Essa é a que todo mundo conhece, né? A famosa relação íntima de afeto. No qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida. Independente de cooptação. Vamos entender os vários pontos que essa frase traz que são bem relevantes. Primeira situação do convívio. Tem que ter havido um convívio. Pode ser um convívio presente ou passado. Não faz mal. Imagine que eu encontro uma elemoada minha, que eu namorei há 20 anos atrás, e resolvo, enquanto eu estava no shopping, de repente, resolvo me vingar dela de algo que ela fez naquela época. Deu uma tapona nela no meio do shopping. 20 anos depois. Não interessa. Maria da Penha. Por quê? Porque a minha agressão foi ligada à nossa relação no passado. Então, existe a Maria da Penha sim. Que a lei fale em convívio ou tenha convivido. Muitos agressores passam a agressor das mulheres quando a mulher resolve ir embora. O cara não aceita o pé na bunda, né? E quer se vingar. Quer bater, quer fazer acontecer. E aí, por ter terminado, não impede que a Maria da Penha se aplique. Certo? Então, pode ser relação presente ou já passada. Outra coisa. Independe de coabitação. Não precisa ter morado junto. Pode ser namorado de casas diferentes. Ainda assim, a lei se aplica. E aí, temos a questão mais delicada. Que é a questão que a gente fala do convívio, né? Verso relação íntima de afeto. Pessoal, os tempos estão mudados, né? A lei é um pouco, vamos dizer assim, antiquadra aos padrões de hoje. Por quê? Porque hoje, minha gente, você já tem relação íntima sem ter convívio. Tempos mudaram, né? Hoje você dá match, já match. Não é isso? Essa frase é ótima, né? Deu match, já match. Então, cadê o convívio? Você apenas conheceu no Tinder. Já marcou um hotel direto. Já foi lá para o Finalmente. Você conhece ela pelo aplicativo, né? Arroba Gostosa. É a mulher que eu saí ontem. Arroba Gostosa. Não sei quem ela é. Nem o nome dela eu sei. Mas fomos para um hotel. Arroba Gostosa. Era gostosa realmente. Mas era só isso. Eu não sabia nem onde era a pessoa. Minha gente, aí que é o problema. Por quê? Imagina se essa pessoa que encontrou no motel da primeira vez, nunca viu a cara da pessoa, chega lá, termina o serviço e começa a enfiar a porrada na mulher. É a maioria da penha? Pois é. Difícil a aplicação. Por quê? Cadê o convívio, gente? Então, os tempos estão mudados. A lei parte da premissa que você primeiro convive, depois de relação íntima. Só que isso aí é coisa antiga. Coisa da minha época de moleque. É, minha gente. Minha época de moleque, para você ir para um motelzinho, porra, tinha que ralar muita camisa. Tinha que suar muita camisa. Não era brincadeira, não. Era uma batalha, tá? Eram meses de negociações intensas. Pensa o quê? Não sou dessas, não. Não sou de família. Era uma batalha. Entendeu? Então, para você, como até você conviveu pra caceta antes. Só que agora não está mais assim. A coisa está mudada. Então, o problema é esse, gente. A gente brinca esse negócio de rir. Mas o fato é sério. Por quê? Você não tem o convívio. E, a princípio, não tem como aplicar a lei. Teve um caso real, vocês vão lembrar, que foi muito complicado. Aquela mulher, já uma mulher de mais idade, uma coroa, que saiu com um garotão, conheceu, não sei lá onde que ela conheceu, e marcou direto o encontro na casa dela. O cara foi lá, primeiro encontrou o encontro físico deles. Transou com ela, e depois bateu nela por quatro horas. Quatro horas ela apanhou. Depois eu vou descobrir a história. Olha, esse cara tinha uma treta com o filho dela, no jiu-jitsu. E aí, pra se vingar do filho que bateu nele, ele foi, pegou a mãe e bateu na mãe. Porra, já comeu a mãe do cara. Não está bom, não, de humilhação? Já não vingou o suficiente? Precisava da porrada na mulher? Pois é, ele já fez a porrada na mulher. Já comeu a mãe do cara, ainda resolveu bater nela pra poder completar o pacote. Bom, a questão é, o juiz, pra aplicar a mulher da penha, ele teve que rebolar. Por quê? Era o primeiro encontro físico deles. Mas ele conseguiu aplicar alegando que eles haviam trocado mensagem, matizado, por três meses. Então, entendeu que houve um convívio virtual. Olha só, teve que o juiz arrumar um jeito de colocar a lei em prática. Um convívio virtual de três meses, daria pra justificar uma lei da penha. Mas veja, é um problema do século XXI, minha gente. Ou seja, temos que se ligar nisso. Por quê? Porque o convívio, muitas vezes, não está existindo para que você tenha aplicação na lei. Então, você pode ter, às vezes, a ação íntima sem ter convívio. E aí, eu não teria como aplicar a lei. Beleza com isso? Tranquilo? E pra finalizar esse artigo quinto, a lei dizia ali embaixo, o que é óbvio, né? Que relações pessoais nesse artigo, independem da opção sexual de alguém. Ou seja, as duas mulheres, por exemplo, que namoram, relação homoafetiva, nada impede que eu tenha mais da penha. São namoradas, ok? Então, a relação não faz diferença. Lembrando que a vítima tem que ser mulher, certo? E aí, entramos numa outra discussão. O que é mulher hoje, minha gente? Complicado a definição de mulher hoje, né? Na minha época era fácil. Nasceu, brotou, era menino. Nasceu, rachou, menina. Você via no berçário. Ó, menino, ó, menina. Pronto. Hoje não está assim mais. E esse problema, pessoal, não vão parar, né? Isso veio pra ficar. O negócio do transgênero, transexual, travesti, isso tudo aí não vai sumir. Então, a lei tem que se adaptar a isso. Só que a lei não enfrentou esse problema até hoje. E nenhum tribunal também superior, até agora, deu solução pra isso. Já existem, sim, decisões de tribunais regionais, tá? Dos estados, né? Que estão estendendo a marida penha para situações de travestis, transexuais, transgêneros, tá certo? Mas não existe ainda uma jurisprudência segura pra que isso possa cair em prova. Não acho que isso vai cair em sua prova porque não tem base jurídica pra dizer, tá? Mas é um problema que vocês vão enfrentar muito em breve em delegacias aí. Beleza? Bom, dito isso, vamos avançar. Falei a vocês que a lei trazia pra você a definição de cada violência. Então, tá aí, ó, artigo 7. Veja aí, a violência física, a psicológica, a moral, né? A física, o mundo sabe, né? A física é mais fácil. Agora, a psicológica, interessante, olha lá. Então, qualquer conduta que cause dano emocional, que diminua a autoestima, ou que prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar e controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, com ameaças, constrangimentos, humilhações, manipulação, isolamento, etc. E eu quero destacar isso aqui, pessoal. Muita gente vive em relacionamentos, que não sabe, não percebe que são abusivos. Isso é algo muito sério no Brasil. A mulher vive com um cara, por exemplo, que não deixa ela sair de casa, não deixa ela sair pra ver as amigas, sair com a roupa que ela quer, ele se mete na roupa que ela vai usar, ele proíbe ela de falar com pessoas tais, tais e tais. E ela acha isso normal. Não, é marido, ele pode. Não, ele não pode fazer isso. Isso é um abuso, tá? Então, relação tóxica, abusiva, que não pode ser assim. O fato de você casar com alguém, a pessoa não vira dono da outra. Cada um tem as suas liberdades individuais, que não somem com o casamento. A gente brinca, né, que a mulher manda em casa e tal, não sei o que, mas tem muito o contrário. Que o homem impede a mulher de ter uma vida, só porque ela casou com ele. E isso configura a violência doméstica, na forma psicológica. Entenderam? Não precisa bater pra ter mais da penha, que a gente falou aqui. Isso é algo muito sério, que a sociedade não enxergou na profundidade que o tema exige. Isso é bastante sério, como a gente falou. Ok? E as mulheres não percebem sequer que estão vivendo uma relação de abuso. Porque não tem violência física, às vezes. Mas tem a psicológica. A moral também, xingamentos constantes, ofensas verbais, o tempo todo, que irão diminuir a mulher, né? Então, também pode configurar violência doméstica da penha. Olha aí, a sexual também, uma violência importante. E aí não é só o ato de estupro, né? Que a gente pode considerar. Mas qualquer coisa que envolva o ato sexual, que a pessoa não possa optar, ou não queira optar. Repare que a lei bota até ali, ó. É uso de contracorceptivos, né? Então, impedir que ela use o método contracorceptivo, pra obrigar ela a engravidar. A pessoa não pode fazer isso. A escolha de engravidar ou não é do casal, tudo bem. Envolve o marido também. Mas essa é dela. Se ela não quer ter filhos, você pode largar a mulher, se você quiser. Eu quero uma, quero ter filho. Beleza. Vai pra outra. Mas não pode forçar a mulher a ter o filho. Entendeu? Então, são questões muito delicadas, que podem configurar uma violência sexual, tá? Sem ter um estupro, necessariamente. Beleza? A patrimonial também, né? Destruição de bens, retenção de bens, documentos pessoais, instrumento de trabalho. Tudo isso pode configurar violências domésticas, tá? No caráter patrimonial. Então, você tá percebendo, minha gente, que o tipo de violência vai muito além do que você imaginava. Sem dúvida, Andressa, o stalking é considerado, hoje, crime do Código Penal e é uma violência doméstica. Se for entre marido e mulher, ou ex-namorados, vai ser marido a penha. Já deu um exemplo muito bom aí, Andressa. O stalking, que é o crime de perseguição, né? Ele, se for entre ex-namorados, pode configurar violência doméstica, sim. E é muito comum ele ser isso. O cara toma um pé na bunda da mulher, não aceita a separação e fica perseguindo a mulher. Vai onde ela trabalha, vai onde ela estuda, vai ficar na casa dela, na porta da casa, fazendo escândalo na rua. Coisas assim que tornam a vida da mulher um inferno. E isso é crime. Por mais que o cara tenha boa intenção, queira voltar, meu amor, eu te amo, me deixa. Ela não quer mais, virou a página. Segue sua vida, meu querido. E o cara não aceita isso. Então, veja, não é só violência física. Pode também ter esta violência psicológica que a gente falou. Então, realmente, a situação é bem complicada. E tem o crime, sim. Então, ainda tem nesse caso perseguição. Ok, meu gente? Então, viram aí as formas de violência. Vimos também as formas de aplicação da lei. Vamos ver agora uma outra parte, que é o atendimento da mulher dentro da maioria da PEN. Pessoal, a lei teve o cuidado, no artigo 10º em diante, de criar uma série de mecanismos para atender essa mulher. E isso tenho certeza que a sua banca vai explorar de alguma maneira na prova. Porque isso veio, inclusive, destacado dentro do assunto em enquete policial. Então, é bem provável que a banca use esses artigos aqui na sua prova. Beleza? Vamos ver, então, o que trazia para você, o que trazia para você a lei. Olha aí, artigo 10º letra A. Foi colocado na lei de 2017. Então, um artigo recente, né? O atendimento, pessoal, policial e pericial da mulher deve ser especializado e preferencialmente feito por servidores do sexo feminino. Primeira ressalva importante. Veja, não é obrigatório que a mulher atenda a mulher, mas a preferência é que uma policial mulher receba e atenda a mulher. Por quê? Porque a mulher vai gerar uma empatia maior com a outra, né? As mulheres, nessa hora, são solidárias umas com as outras, porque todas elas vivem, ou viveram, ou podem vir a viver algo parecido. Então, muitas delas têm maior empatia em querer ajudar, em querer apoiar. Então, uma mulher que sofreu violência, ela tem mais facilidade de se abrir para uma policial mulher que uma policial homem. Até porque, pessoal, pensem, ela pode ter que relatar ali coisas extremamente íntimas e doloridas. Imagina uma mulher relatando que foi abusada sexualmente. Olha, botou de quarto, arrancou minha calcinha, fez isso, fez aquilo. Imagina contar isso, uma pessoa estranha, que você nunca viu na vida, um policial. Então, é muito complicado a pessoa conseguir falar desse tema. Então, quanto mais gerar essa empatia, melhor. Por isso que a lei colocou isso, a preferência de uma policial feminina para atender. Mas, volto a dizer, não é obrigatório, tá? É apenas uma indicação, uma preferência. Beleza? E agora a lei vem para o primeiro e coloca as diretrizes que eu devo seguir quando for atender esta mulher que sofreu a violência. Então, olha lá. Salva a guarda física, psica e emocional no decorrente. Lembrando que ela é uma pessoa considerada em situação de violência doméstica e familiar. Então, pessoal, eu tenho que deixar esta mulher, lembrando que ela está ferida, não só fisicamente, mas também emocionalmente, também psíquicamente. Então, tem que ter essa preocupação e preservar. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer com a mulher chegar na delegacia é acalmar ela. Olha, minha senhora, calma. A senhora aqui está protegida. A senhora aqui está em segurança. A senhora aqui fique tranquila. A senhora tem todo o atendimento, o apoio que a senhora precisa aqui conosco. Então, a senhora se acalme, procure se recompor para que a gente possa fazer o melhor trabalho possível para a senhora. Então, esse é o principal aspecto. Preservar esta mulher que já vem de uma situação de extrema agressão ou violência. Ok? Segundo ponto muito importante, pessoal. Garantia que, em nenhuma hipótese, esta mulher tenha qualquer contato com investigados ou suspeitos. Não só ela, como parentes, né? Familiar e testemunistas. Pessoal, não posso fazer, por exemplo, acariação, jamais, entre agressor e vítima aqui. E você sabe que isso é um mecanismo de investigação previsto no Código de Processo Penal. Mas que para a Maida Penha é vedado. Então, é uma questão muito boa de prova, né? Se perguntasse isso. Poder o delegado da Maida Penha fazer acariação? Nunca! Jamais! Porque a lei fala que é proibido, é vedado, que nenhuma hipótese fazer contato físico entre autor e vítima. Ok? Porque, veja, se ela olhar para a cara desse cara, ela vai sofrer tudo de novo. Então, a lei não permite isso. Beleza? Importante para a prova. Terceiro caso ali, ó. Não revitimização do depoente. Evitando incrições sucessivas sobre o mesmo fato. Pessoal, isso aqui é uma questão muito delicada. Por quê? Quando você obriga a mulher a contar a história várias vezes, ela vai sofrer a cada relato. Concorda? E isso é uma espécie de reivitimização dela. É que a pessoa sofre várias vezes contando a história. E é comum na delegacia, porque ela chega, quem atende é o plantonista muitas vezes. Aí ouve a versão dela, quando o papel faz o papel. É mesmo para o delegado. O delegado chama ela. O que houve? Me conta de novo. Eu acabei de contar para o seu policial. Ah, mas eu quero ouvir também. Aí conta para o delegado. Aí vem o perito. O que houve? Porra, de novo? Então veja, cada policial que atende a ela, é ter que contar a situação de novo. Porra, pelo amor de Deus. Quem tem que ouvir, reúne em uma sala e ouça de uma vez só. É isso que a lei quer. Apesar de, vale a pena lembrar, temos que lembrar, pessoal, que vocês são policiais. Serão policiais em breve. E o policial tem comissão em investigar. Não é porque a mulher sofreu violência que você vai engolir essa versão dela como uma coisa verdadeira. De um absoluto. O seu papel como policial, pessoal, é desconfiar de qualquer relato que você receba. E confirmar se aquilo ali tem fundamento ou não tem. E esse é um detalhe muito delicado. O policial tem por dever de ofício investigar. E desconfiar das reações. Porque podem trazer algo de mentira. Não quer dizer que vai ser mentira, pessoal. Mas pode trazer algum exagero. Ou alguma questão que não seja real. É claro que isso aí precisa ser um ponto fora da curva. De cada 100 mulheres que vão na delegacia, 98, de repente, isso não foi uma verdade. Uma ou duas não vão estar. Mas o policial tem o dever de investigar. Agora, aí que vem o pulo do gato. Por isso que a lei FAP tem que ter atendimento profissional, especializado, concurso para fazer isso. Porque você precisará, ao interrogar esta mulher, procurar sanar suas dúvidas. Se o fato é veídico ou não. Mas sem transparecer para ela que você está desconfiando dela. Porque isso para ela vai soar como uma grande ofensa. Você vai começar a achar que o policial está achando que é mentira dela. Ela vai ficar é puta. E eu ficaria também na dúvida dela. Porra, eu vim aqui contar um ato que eu recebi de violência e vai dizer que não foi verdade. A se fuder, porra. É o que eu faria no lugar dela. Claro. Então, a pessoa se sente muito agredida ao perceber que a pessoa está ouvindo a história e está desconfiando dela. Mas o seu papel, ao mesmo tempo, é desconfiar. Então, é uma questão muito delicada isso. E aí que vem a questão. Por que eu falo sobre isso? Porque quando você vai desconfiar de uma versão de alguém, mandar repetir a história é um ótimo mecanismo para pegar mentiras. Porque a pessoa contar várias vezes, ela pode cair em contradição. Peraí, você falou antes que não foi assim. Agora foi assim? Não, me enganei. Aí começa o cara a querer se explicar. Então, muitas vezes, a pessoa, ao contar várias vezes, tende a não contar a mesma versão, se não foi verdade. Ela tende a acabar invertendo atos, invertendo fatos que ela se enrolou para contar. Então, isso é uma questão que pode ser útil para a investigação. Mas que, trabalho da penha, não posso usar essa técnica. De mandar ouvir várias vezes para dirimir dúvidas. Porque isso afronta a própria lei. É para evitar ao máximo reencrições da vítima. Ok? Tranquilo? Bem, ainda falando sobre isso, a lei manda que haja esse procedimento, a inquirição seja feita em local especialmente projetado. Então, um local que tenha estrutura para receber esta mulher que sofreu agressão. Que a pessoa pense, delegacia é um ambiente hostil, complicado. Vocês vão ver isso. É Pedro chegando com a PM, tapa na cara, é carro com a bomba, gritaria, confusão. Então, é um ambiente complicado. Então, essa mulher não pode ficar no ambiente desse para contar algo desse tipo. Tem que chegar em um ambiente tranquilo, calmo, controlado, sem estresse. Ela pode se abrir com mais cuidado, com mais tranquilidade. Tem que ser um lugar feito para isso. Beleza? Beleza? A inquirição, falando a vocês, será feita por profissional especializado em violência doméstica. Eu falei para vocês, tem que ter um curso para isso. Se você gosta dessa área e quer atuar nessa área como policial, faça curso para isso. Fique especializado no assunto. Você vai trabalhar nessa área. Porque demanda essa análise psicológica, etc. Que a mulher tem que passar. Beleza? Outro ponto importante que a lei coloca, o depoimento deve ser registrado em e-mail eletrônico. Tá? Então, eu preciso gravar esse depoimento. O ideal é com vídeo, né? Vídeo e áudio. Por que isso é importante, pessoal? Porque a pessoa não fala só com a boca. Ela fala com as expressões. Você, ao contar uma história, você deixa a sua emoção fluir pela sua fala. Então, o modo de você falar, a emoção, ela falou aquilo ali, ela embargou a voz, ela ficou nervosa, ela chorou. Isso aí o papel não traz. O papel é frio. Entendeu? Então, filmar é para isso. Exemplos, por exemplo, estranhos, né? Lembra o caso, você vê que só com isso aí você percebe algo de errado. Uma mulher que foi, pessoal, violentada, dificilmente vai narrar essa história sem chorar. Concorda comigo? Claro. Ela vai se emocionar. É difícil ela não chorar. Uma mulher que narra um abuso sexual sem esboçar uma reação, é sinal que isso está estranho. Ou essa mulher vai se bergui, ou então que ela lhe mentira. Entendeu? Porque a versão oral não bate com a emocional, vamos dizer assim. Lembra o caso Jairinho, minha gente? A Monique, mãe do garoto, que acabou de perder o filho, tirou selfie na negacia. Foi fazer o salão, fazer a unha, fazer cabelo. No dia que morreu o moleque. Por que quem perde um filho vai pensar nisso? Então veja, as expressões corporais podem dizer muito, até mais que as palavras. Entenderam isso? Então isso é muito sério e a lei foi sábia ao colocar o depoimento em mídia. Que é importante. E continua agora a lei dizendo que, para atender esta mulher, é essencial que o policial dê toda a assistência para ela, inclusive com proteção policial. Então olha lá, o delegado de polícia deverá providenciar a proteção policial. Essa mulher, às vezes, chegou na delegacia fugindo da morte. Se voltar para casa, ela vai poder morrer, de repente. Entendeu? Então voltar para casa não pode ser assim. Tudo bem, pode ir embora. Não, peraí. Eu não posso ir embora. Então precisa que o delegado tenha esse feeling de dar proteção policial para ela. Encaminhá-la ao hospital, se for o caso, questão de saúde. Então botou lá. Hospital, posto de saúde, IML. Fornecer transporte para abrigo ou local seguro quando vai estudar vida. Falei a vocês, se a mulher não pode voltar para casa. Então o que fala o delegado? Vai pensar com ela o que é melhor para ela. Só tem alguma amiga que a senhora possa ir para a casa dela? De preferência que o seu marido não saiba onde ela mora. Ah, tem uma amiga amiga do interior que eu conheço. Eu posso ir para lá para a casa dela. Então é lá que você vai. Local que, se possível, ele não saiba que existe. Seu namorado, seu marido, o seu que for. O agressor. Ok? Para que? Local seguro. E isso aí a delegacia tem que fazer esse transporte. Tá? Então, agora, se ela não tiver lugar nenhum, vai com abrigo público. Nós temos hoje no Rio de Janeiro várias ONGs que recebem mulheres que sofreram violência. Então vai receber, e até legal, porque ela vai conviver com outras que viveram o mesmo que ela. Então ela vai poder trocar ideia, trocar informações, conversar, uma amparando a outra. Acaba sendo uma boa escolha, né? Esses amigos. Mas é uma coisa muito séria. Certo? Próximo. Próximo. Olha ali. Acompanhar a ofendida ao seu domicílio para retirar de pertences. Pessoal, ela pode chegar à delegacia, às vezes, de camisola. Já vimos casos assim. Chegar à delegacia descalça. Fugindo do cara. Sem pegar nada. Documento nenhum. Roupa do corpo só. Não pode ser assim. Vamos voltar na sua casa a pegar suas coisas. Agora, não vai sozinha. Jamais. Vai com a polícia escoltada. E a lei manda fazer isso. E talvez agora, o principal dos efeitos que essa lei exige, né? É informar a ofendida dos seus direitos. Acabei de mostrar a vocês. A primeira penha é muito mais abrangente do que você imaginava, certo? Antes de estudar. E aqui estamos falando de pessoas com nível, né? Nível superior, nível médio completo ou menos. Não estamos falando aqui de ninguém analfabeto. Então, pessoal, vocês mesmos que têm um curso superior, que têm um nível de qualidade maior, muitos senhores não faziam ideia do que a lei traz direitos para vocês. As mulheres, né? Muitos antes de estudar essa matéria, nunca sabiam. Nunca soubem, né? Nunca souberam quais são os direitos que você tinha na lei. E muitas mulheres, a maioria, não sabem, pessoal. Então, o delegado tem que esclarecer a elas. Minha senhora, a senhora tem direito a isso, aquilo, aquilo outro e assim por diante. Que a lei confere. Então, você tem uma ideia, pessoal. Muitas mulheres alegam. O segundo maior motivo de mulheres continuarem em relação a abusivas é o fato de não ter como se manter sozinha. Dizer, ah, ele me banca. Eu não posso ir embora porque ele me banca. Então, é uma panha encalada. Só isso não é razão para você ficar em relação a abusiva. Porque a própria lei cria o direito da mulher de receber uma pensão do agressor. Certo? Claro, não será para sempre, né? É uma pensão provisória. Mas vai receber alimentos provisórios ou provisionais. A lei prevê isso. Quer dizer, ninguém é obrigado a ficar com ninguém por causa de dinheiro. Ele vai te bancar por alguns meses. Claro, você vai precisar, depois de um tempo, se virar sozinho. Isso aí é óbvio. Agora, ele vai ficar por um tempo pagando você uma espécie de pensão. Até você conseguir se reguer sozinho. Ok? Então, o que eu falei, muitas vezes, as pessoas não sabem disso. Não tem noção nenhuma. Então, essa questão é fundamental. Mostrar esse tipo de situação para aquela pessoa. Ok? Mostrar os direitos que ela faz jus a receber. Ok? Bem, agora a lei trabalha, no artigo 12, com os atos da investigação. Então, o delegado, ao receber o caso da Marisa Penha, deverá fazer a seguinte sequência de atos, procedimentos. Primeiro, ouvir a ofendida, lavar boletim de ocorrência, colher todas as provas, ligar o esofato, remeter, no prazo de 48 horas, expediente para o juiz, com o pedido da ofendida, para concessão das proteções de urgência. Então, ou seja, as medidas que a lei confere, tem que ser enxergar o juiz. Então, o delegado vai fazer aquilo ali a quatro mãos, ele com a ofendida, ver o que seria ideal de proteção para ela, para aquele caso dela, se vão ver que a lista é grande de proteções que tem para a mulher e para o agressor, vai escolher quais se aplicam àquele caso e mandar para o juiz pedindo providências. E ainda mandar que a mulher faça o exame no corpo de delito, caso precise. Vai também ouvir a identificação do agressor, ouvir o agressor das testemunhas, identificá-lo, juntar a sua FAQ e remeter os autos do juiz para o centro do direito público, no prazo legal que o código prevê. CPP. Nesse pedido da ofendida, para receber a proteção de urgência, tem que constar o quê? A qualificação dela e do agressor, se possui dependentes, nome e idade, o fato narrado e as proteções pretendidas. Isso é o que deve constar nesse documento. E ainda uma cresce, uma interessante, que é se a ofendida possui deficiência ou se a violência gerou deficiência ou agravou alguma já existente. Isso é emblemático por quê, pessoal? A Maria da Penha, que deu nome a essa lei, é a mulher que sofreu agressor no marido e ficou paralítica por conta da agressão. Ela perdeu o movimento da perna. Ela ficou maria de rodas, ficou paraplégica por conta da agressor no marido. Então, simbolicamente, é muito forte isso. Então, a lei coloca que tem que saber, o juiz tem que saber se a agressão gerou deficiência ou agravou alguma deficiência, porque isso aí vai pesar muito contra o cara. Certo? É claro. E agora, pessoal, a lei cria a obrigação dos Estados e o DF criarem as famosas DEANs, que é a Delegacia da Mulher. Ou, pelo menos, os núcleos investigativos feminicídio e equipes especializadas. Então, o Estado tem que se preparar para receber essa mulher com delegacias especializadas. Só que, na verdade, as delegacias, muitas vezes, não estão preparadas para receber essa mulher. Infelizmente, na realidade, não é bem a prática. Certo? Então, esse é o problema. Temos que ter cuidado com isso. Certo? Aqui, o 12 letra C, também um artigo interessante, novo, de 2019, que diz que quem deve aplicar a proteção de urgência para a ofendida, a princípio é o juiz, né? Tem que fazer. E a principal é afastar o agressor, medo, convívio com ela, né? Agora, a gente sabe que o Brasil, o país, foi muito grande, né? Com realidade muito diferente. Nem sempre haverá, na cidade da agressão, um juiz. Pessoal, existem muitas cidades brasileiras que não têm poder judiciário. Pequenas cidades, claro, que não têm juiz. Então, se na comarca não existe, como não existe juiz na cidade, a cidade não é sede de comarca, pode passar essa incumbência ao delegado de polícia. E, eventualmente, às vezes, um delegado vai ter. E aí, qualquer policial poderá fazer. Então, cuidado, gente. São três regras. A prioridade é o juiz fazer. É a ele que compete. Na sua falta, o delegado assume essa obrigação. E na falta dele também, aí o policial qualquer poderá fazer. Ok? Então, essa questão é importante. Lógico que depois a medida será feita, enviada ao juiz, para ratificar ou retificar a medida. Ele vai confirmar ou não, num prazo que a lei estabelece de envio para o juiz. Mas, a partir da hora que o delegado ou policial arbitrou, determinou, já está valendo. Mesmo antes do juiz verificar. Ok? O juiz vai só confirmar a versão. Então, está ali. Nessas hipóteses, o juiz terá, no máximo, 24 horas para decidir. Será encaminhado o juiz para que ele possa confirmar ou não a medida. Então, isso é importante entender. Isso é uma mudança importante. E agora, para finalizar a primeira parte da live, a primeira live nossa, vamos falar sobre o juízo. Também da Penha. O juizado especializado, que a lei criou, para esta violência. O ponto legal, interessante, é o seguinte. Você sabe que as varas judiciais, ou elas são criminais, ou são cíveis. Não é verdade? Aqui não. Essa vara aqui, ela é híbrida, pessoal. Ela tem competência cível e penal. E criminal. Tanto que vai julgar o crime da Maria da Penha, como ela vai também poder fazer divórcios, poder fazer anulação de união estável, e assim por diante. Ela tem uma questão também cível, que pode ser usada. Mas, atenção, a lei, ela protege a mulher fazendo esse divórcio e tal, mas ela não permite, por exemplo, que esse juizado específico fale sobre partilha de bens. Ela pode fazer até o divórcio, mas para partilhar os bens, aí não poderia usar esse judiciário específico. Tem que entrar com uma ação lá, na vara específica para esse fim. Ok? Então, cuidado. Esse juizado só serve para você romper os laços matrimoniais. Ou seja, romper o casamento, o divórcio ou união estável. Mas não serve para fazer partilha de bens, que as questões mais delicadas ficam para a vara específica. Beleza? Bem, pessoal, fechamos então a primeira parte da...